Bem-vindos ao Paleo Brasil, o canal que liga você ao mundo da paleontologia. Agora, em parceria com o canal Reino Jurássico, vamos levar você, a uma viagem aos mares do período Eoceno, entre 55 e 35 milhões de anos atrás. Onde vamos encontrar um antigo parente dos golfinhos e baleias atuais. Este é o Basilosaurus, ele representa uma das primeiras baleias, descendente de mamíferos terrestres como o Ambulocetus. O Basilosaurus media até 18 metros e apresentava um elevado grau de alongamento em comparação com as baleias atuais, este alongamento, anormal, é o que fez com que os cientistas supusessem que o Basilosaurus nadava se propulsionando com movimentos ondulantes de todo o seu corpo e não apenas com movimentos caudais, como nos cetáceos atuais. Os dentes da bochecha do Basilosaurus mantêm uma morfologia complexa e oclusão funcional. O desgaste intenso dos dentes revela que a comida foi primeiro mastigada e depois engolida. Os cientistas conseguiram estimar a força da mordida do Basilosaurus exis analisando os ossos do crânio cicatrizados de outra espécie de baleia pré-histórica, Dorudon, e concluíram que ele poderia exercer uma força máxima de mordida de pelo menos 16.400 N e poderia possivelmente exceder 20.000 N, aproximadamente equivalente ao intervalo entre os jacarés modernos e os crocodilos. O Basilosaurus teria sido o principal predador de seu ambiente. Ele viveu no ambiente tropical quente do Eoceno em áreas abundantes com ervas marinhas, como Thalassodendron, Thalacia. O Basilosaurus é um dos maiores animais conhecidos entre o evento de extinção KPG, há cerca de 66 e 15 milhões de anos atrás, quando os cetáceos modernos começaram a atingir tamanhos enormes. A cabeça do Basilosaurus não tinha espaço para um melão como as baleias dentadas modernas, e o cérebro era menor em comparação às baleias atuais. Não se acredita que eles tivessem as capacidades de ecolocalização nem a dinâmica social dos cetáceos existentes hoje. O estudo do esqueleto do Basilosaurus revelou que ele era bastante restrito em termos de movimento. Tinha músculos relativamente fracos e não podia mergulhar fundo nem nadar por longos períodos, pelo menos no que pode ter sido a velocidade de perseguição de presas. As vértebras, ao contrário das baleias modernas que são sólidas, eram ocas e provavelmente cheias de fluido. Esta não é uma adaptação para uma criatura do fundo do mar, pois o desequilíbrio de pressão entre o fluido nas vértebras ocas e a pressão mais forte da água profunda do lado de fora poderia, em teoria, causar lesão na coluna vertebral com as vértebras sendo esmagadas se a pressão se tornasse muito forte. Todos somados, os fatos apontam para um animal que nadava e caçava apenas em águas próximas à superfície. Acredita-se que o Basilosaurus tenha sido comum no Oceano Tétis. Foi um dos maiores animais do paleógeno. Foi o principal predador de seu ambiente, caçando tubarões, peixes grandes e outros mamíferos marinhos ou terrestres que estivessem em contato com a água onde ele vivia. Uma análise do conteúdo estomacal de B. Cetóides mostraram que esta espécie se alimentava exclusivamente de peixes e grandes tubarões, enquanto marcas de mordidas nos crânios de Dorudons juvenis foram combinadas com a dentição de B. Cis, sugerindo uma diferença alimentar entre as duas espécies, semelhante à encontrada em diferentes populações de orcas modernas. Provavelmente era um predador ativo e não um necrófago. O Basilosaurus se distingue de outros gêneros de Basilosaurídeos por seu tamanho corporal maior e suas vértebras torácicas posteriores, lombares e caudais anteriores mais alongadas. Basilosaurus não tem as metapófises orientadas verticalmente vistas em seu parente mais próximo, o Basilosaurídeo conhecido como Basiloterus. Basilosaurus é considerado a maior das baleias arqueocetas. O Basilosaurus foi extinto, não deixando descendentes, junto com o resto dos arqueocetos. Após sua extinção, as novas correntes e a ressurgência oceânica profunda criaram um novo ambiente que favoreceu a diversificação evolutiva dos cetáceos modernos, neocetos, como as primeiras baleias dentadas e as baleias de barbatanas, a partir dos archaeocetos mais avançados que desenvolveram as características associadas aos neocetos. O registro fóssil do Basilosaurus parece terminar em cerca de 35 e 33,9 milhões de anos atrás. A extinção do Basilosaurus coincide com o evento de extinção eoceno-oligoceno que aconteceu a 33,9 milhões de anos, que também resultou na extinção de quase todos os outros arqueocetos. O evento foi atribuído à atividade vulcânica, impactos de meteoros ou uma mudança repentina no clima, como o ambiente ficando mais frio, o último dos quais pode ter causado mudanças no oceano ao interromper a circulação oceânica, limitando assim o número de presas para predadores como o Basilosaurus se alimentarem. Hoje ficamos por aqui, com mais um conteúdo do mundo da paleontologia. Agradecemos a todos que acompanharam nosso vídeo até o final. Não se esqueça, de se inscrever no canal Reino Jurássico, onde você vai poder acompanhar, um ótimo trabalho sobre paleontologia e abordagem de assuntos incríveis que vão entreter você do início ao fim. O dente de Basilosaurus que você vê neste vídeo, foi adquirido no site da Terra Brasilis Didáticos, um site incrível onde você vai encontrar uma ampla variedade de fósseis e réplicas, para você que sonha em ter um fóssil em sua casa, visite o site, e inicie hoje mesmo a sua coleção.